Já não chegou, hein? Duas da manhã contando nota Beat chama no WhatsApp, nem dou bola Quatro horas da manhã bato minhas contas Tem maré, tem azul Chama na DM do Insta Fica me mandando mensagem Já disse que eu tô culpado Dando check nessas notas Frente, tô com a minha gang Distribuindo balas, eu salgo à minha frente Esticando todas as notas pra frente Já fiquei pra trás, hoje eu passo a frente Posto uma foto de verde, a blog Rasta pro lado, tem gosto de or E eu bem trouxa, dou like na hora Gata, você é pior Cê faz de tudo pra se aparecer Sempre me liga pra eu aparecer Perco a contagem olhando sua bunda Largo tudo e vou te ver Duas da manhã contando nota Beat chama no WhatsApp, nem dou bola Quatro horas da manhã bato minhas costas Tem amarelo, tem azul Eu tenho dólar pra tua vida de filme Meu meu clipe acha que é supercine Dinheiro tá limpo, não tem sangue nem crime Copo vermelho cheio de balafine Trança tá lenta, acho que eu tô com insânia Horas acordado queimando uma planta Todos gorilas dançando minha dança Com tanta grana eu compro a savana Com tantos peixes eu monto o aquário Todas as cobras andando do meu lado Teias nos ombros, puço cravejado Essa é a vida que eu tenho sonhado Dinheiro pra fora da calça da mama Minha família bem com o luxo da minha fama Minha conta bancária explodindo de grana Meus amigos ricos com hospedagem em Bahama Duas da manhã contando nota Beat chama no WhatsApp, nem dou bola Quatro horas da manhã bato minhas costas Tem amarelo, tem azul Duas da manhã contando nota Beat chama no WhatsApp, nem dou bola Quatro horas da manhã bato minhas costas Tem amarelo, tem azul Yeah, yeah, yeah